Construa sua arca. Texto da equipe de redação do Capo, com base no filme A Volta do Todo-Poderoso. Numa sequência do filme A Volta do Todo-Poderoso, baseada na história bíblica da arca de Noé, Deus responde a uma mulher cujo marido, um âncora de jornal que, eleito congressista, passa a ser o escolhido, por Deus, para construir uma arca e se torna conhecido como o Noé de Nova York. No diálogo, ela, sem saber com quem fala, demonstra todo o cansaço físico e emocional que a situação está lhe causando. Disse ela, o meu marido, o Noé de Nova York? Ah, ri Deus. O que está construindo a arca? Eu adoro essa história. Noé e a arca. Olha, muitos não entendem essa história. Pensam que fala da ira e da fúria de Deus. Adoram quando Deus fica zangado. Então, a história da arca é sobre o que? Pergunta ela. E Deus responde, eu acho que é uma história de amor, de acreditar uns nos outros. Sabe que os animais apareceram em pares? É, ficaram lado a lado, assim como Noé e a família. Todos entraram na arca lado a lado. Então, ela diz, mas meu marido disse que Deus ordenou que ele a fizesse. Como é que eu lido com isso? E Deus responde, parece uma oportunidade. Diante o olhar de profunda interrogação da mulher, ele prossegue. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedirmos coragem, Deus dá coragem? Ou a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede a Deus que una a família, acha que Deus une a família com amor e alegria? Ou dá a eles a oportunidade de se amar? Com base nessa passagem do filme, quais as conclusões podemos obter das nossas atitudes? Estamos esperando respostas a nossas orações? Ou aproveitando as oportunidades que nos chegam para desenvolver nossas capacidades, inclusive e principalmente a de amar? Ou aproveitando as oportunidades que nos chegam Ou aproveitando as oportunidades que nos chegam Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes.